Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões do PagBank. Chegou para mim aqui os cartões, os novos modelos do PagBank, o cartão de crédito, o cartão de crédito da conta, os cartões pré-pago. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, não é de hoje que a galera fala Leandro, como que eu faço para ter um cartão de crédito do PagBank? Como que eu consigo esse cartão bonito, pretinho aqui do PagBank? Como que eu faço para ter esse cartão da conta do PagBank? E eu vou explicar para vocês então como ter este cartão de crédito do PagBank e quais são as vantagens de ter essa conta digital do PagBank, tá certo? Bem, uma das coisas que você precisa entender primeiro para ter esses cartões aqui do PagBank é abrir uma conta digital do PagBank. Através deste link que eu estou deixando aqui na tela do vídeo, você copia esse link, baixa o aplicativo do PagBank, em menos de três minutos sua conta vai estar aberta, tá? E aí você terá que fazer um simples processo que enviar uma foto do seu RG ou da sua habilitação para comprovar que você é essa pessoa que está abrindo a conta. Simples assim, fácil, rápido, mais nada, tá? Validou sua conta, então sua conta está apta a ter os cartões de crédito do PagBank. Agora vamos ver quais são as vantagens e depois eu vou explicar para vocês como ter os cartões. Então quais são as vantagens, Leandro, se eu abrir uma conta no PagBank? Até cinco transferências para qualquer banco, qualquer instituição financeira, grátis, tá? Pagamentos de contas, boletos e IPVA, grátis, tá? Recarga de celular grátis, investimentos que rendem mais que a poupança, 100% do CDI. Parado na conta, rende 100% do CDI. Empréstimo pessoal online, três vezes mais barato que nos grandes bancos. Aqui no canal várias pessoas adquiriram empréstimo do PagBank, valores altos, né? Com juros baixíssimos, 1.4, 1.5, 1.6, quando assim liberado na sua conta, ok? Você pode ver saque nos caixas 24 horas, porém será cobrado tarifa de R$7,50, ok? Você terá aí três tipos de versões de cartão, tá? Você terá o cartão pré-pago, que você pode comprar ele, tá? O cartão pré-pago esse daqui você tem que comprar, tá? R$12,90. O cartão da conta, que ele é totalmente grátis. Você abre a conta, você validou a sua conta, você solicita esse cartão, ele é 100% grátis. Você não paga nada, não precisa depositar nada para receber esse cartão da conta. Ele é um cartão de crédito, tá? Da conta. É como se ele fosse um cartão de débito, mas ele é um cartão de crédito pré-pago, logicamente. E o dinheiro que está na sua conta, ele é o mesmo dinheiro que você vai usar para fazer compras com esse cartão, tá? Então esse cartão é um cartão internacional, Visa, com a nova tecnologia Contacless, por aproximação. Você pode ver Saque nos caixas Saque e Pague e também nos caixas 24 horas. E se você estiver viajando fora do Brasil, vai usar então o Saque na Rede Plus, tá certo? Então ele é um cartão da conta, que você vai usar como um crédito em aplicativos, em sites nacionais, sites internacionais. Então você vai poder fazer tudo com esse cartão da conta, porque ele é totalmente grátis, tá ok? Então o que acontece? Você vai usando esse cartão, fazendo compras, pagamentos, você vai lá, paga o IPVA, paga o seguro do carro, paga lá a multa do carro, caso tenha, paga tudo na conta do PagBank. Vai movimentando sua conta, deixa o dinheiro em parado lá, rendendo 100% do CDI, faz algumas transferências para a sua conta, dos seus amigos. E também você pode fazer pagamentos por QR Code, tá? Aproximando nesse código que você está vendo aí, no seu aplicativo, na opção aqui, aponte e pag, você vai clicar aqui, aponte e pag, vai abrir essa opção para você. Você coloca em continuar, tá? Vai mostrar os desenhos para você, como faz, tá ok? E aí você vai clicar em aponte e pag, e tem essa opção, aponte e pag por QR Code, tá? Então são as opções que você tem de movimentar a conta do PagBank, além de fazer então recargas, transferências, usar o cartão pré-pago, adicionar dinheiro. Você pode adicionar o dinheiro através de transferência para a conta do PagBank ou via boleto, tá? Você escolhe a opção como você quer aí, tá bom? Você também tem a opção de receber o salário na conta do PagBank. Basta você clicar na opção, receba seu salário no PagBank. E aí você vai digitar então o CNPJ, né? No caso da empresa, a razão social e o número do banco onde você recebe. Simples assim, o PagBank manda para o banco pedindo a portabilidade. Sendo aprovada, o seu salário cai aqui na conta do PagBank, tá? E aí você vai ter uma conta digital completa, fácil, rápido assim, tá? E aí você tem as opções de verificar os seus cartões pré-pago também na tela do PagBank. E clicando em cartões, você tem a opção de ver o cartão da conta, o cartão de crédito e todos os cartões pré-pago que você tem, tá? E caso queira atualizar outros cartões, você clica aqui, tá bom? Então, agora, Leandro, eu quero saber, já abri a conta, fiz todas as operações que você falou, agora eu quero este cartão aqui de crédito. Esse cartão, ele vem com um limite mínimo de R$300,00 e o máximo, aí não tem máximo, porque o máximo pode ser, vai que você leve o seu salário, você tem aí a portabilidade, eles vão te dar 50% de limite devido ao seu salário ser alto. Então, vamos falar que você ganha R$50.000 e você ganha 50%, vai ser R$25.000. Então, o limite aí é infinito, tá? Mas o mínimo é R$300,00 nesse cartão e a galera vem tendo um aumento instantâneo aí, conforme vai usando o cartão de crédito, tá? Nós temos vários inscritos do canal com limite de R$15.000,00, limite de R$10.000,00, de R$12.000,00, de R$1.000,00, R$2.000,00, R$1.800,00, R$3.000,00. Então, depende, é variado, tá? E aí você recebe esse cartão bonitão aqui do PagBank. Não sei se dá para vocês verem o designer do cartão. Ele é verde em volta aqui do cartão, tá? E preto, todo preto. Parece um Visa Infinite, mas não é não. Ele é um cartão da variante internacional. Visa internacional, aceito em qualquer estabelecimento comercial, do Brasil, fora do Brasil. Pode fazer saques também nas redes. Saque e pague nos caixas 24 horas, tá? E todos os benefícios da bandeira Visa, como o Vai de Visa, o Visa Checkout e outros benefícios da bandeira internacional da Visa, tá ok? E como que eu faço para ter esse cartão? Esse cartão é baseado na movimentação da conta. No momento, quando você faz todas as operações, você recebe um convite do próprio PagBank para você solicitar o cartão. Geralmente, chega no seu e-mail. Um e-mail informando se você tem interesse de ter o cartão do PagBank. PagBank, basta clicar aqui, tá? Verifica realmente se o e-mail é oficial do PagBank. Sendo o e-mail oficial, você clica, ele direciona você para a página do aplicativo onde você vai solicitar o cartão. Se você não quiser clicar no e-mail, no próprio aplicativo vai aparecer um desenho do cartão para você solicitar por lá, tá certo? Solicitando o cartão, ele vai te mostrar o limite também na hora. Olha, o limite que vai ser aprovado para você vai ser X. Você deseja solicitar o cartão mesmo assim? Se você falar que sim, você vai ter esse cartão na sua residência, na sua casa. Uma coisa que eu falo para você é o seguinte. Movimente a conta. Eu já tive três aumentos desde quando eu recebi o cartão. Então, eu recebi no mês de julho ou agosto, não me lembro. Depois de dois meses de uso, tive um aumento. E depois de dois, três meses de uso, eu tive um outro aumento, tá? Esperando ter mais aumentos. Mas é um bom cartão porque você não paga anuidade nunca dele, tá? As taxas são competitivas perante ao que tem no mercado aí, tá? E aí você pode também pagar pelo rotativo ou pagar o total. A fatura você pode pagar direto no aplicativo do PagBank, o limite volta na hora. Se você optar em fazer o pagamento via boleto, até dois dias para voltar o limite na sua conta novamente. Então, a dica é, movimente a conta, use a conta, traga o salário para o PagBank, faça todas as movimentações possíveis dentro da conta do PagBank para que eles entendam que você é um cliente perfil de potencial aí para ter este cartão, o cartão de crédito do PagBank. Eu mostrei para vocês tudo que vocês podem fazer na conta digital do PagBank. É uma conta segura, vocês podem ter tranquilidade. Uma porque eu uso bastante a conta do PagBank. Já mostrei aqui no canal várias vezes o uso das minhas contas. Tenho vários vídeos mostrando para vocês essa conta do PagBank. e como ter o cartão. Então, se você olhar aí nossa série de cartões da PagBank, são vários de investimentos, cartões de crédito, pré-pago, da conta. Tem vários vídeos mostrando realmente as informações aqui. E logo, logo teremos mais novidades sobre o cartão do PagBank. Eu trago para vocês aqui em primeira mão as novidades dos cartões do PagBank. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para os meus amigos do grupo do WhatsApp aí do canal. Black Card Luxo. Um abração para todos vocês aí que estavam esperando. Esse abraço, um grande abraço para vocês aí também, tá bom? Matheus Cordeiro, um grande abraço. Robert Almeida, um grande abraço. Matheus Silva, um grande abraço. Alan Abreu, um grande abraço. Rosângela Carvalho, um grande abraço. Welton Ivan, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.